Abertura É a Juna A minha filha é uma maravilha É a Juna A Juna tá se comunicando comigo Onde é que ela tá? A Juna, que bom te ouvir Que bom sentir a sua energia outra vez O Lúcio tá se comunicando com a minha filha Eu não posso ouvir, mas eu posso sentir a presença Da mensagem telepática dela E parece que ela tá aqui por perto Porque a mensagem tá muito forte Deus é grande, Felipe Eu tinha certeza que ele ia trazer a Juna de volta pra gente E aí, filho, onde é que ela tá? Juna, eu preciso te ver Aonde você tá? Eu tô na mesma clínica que você tava Quase que a gente se encontra Então é por isso Então é por isso que eu tava tão feliz aí dentro Vem catar tudo bem com você Por que você tá na clínica? Clínica? Calma, calma, Felipe, fica firme Ela tá doente? Eu tenho certeza que ela tá bem Eu posso sentir isso Eu só vim acompanhar agora Ela teve um problema de saúde, mas já tá bem Ela só foi acompanhar agora Nossa, ainda bem que a Juna tá bem Eu vou até aí te encontrar agora Não te vejo há tanto tempo Eu sinto tanta saudade de você, Juna Eu também sinto muito sua falta, Lúcio Mas é melhor a gente se reencontrar em outro lugar Alguns médicos já desconfiaram da presença de mutantes aqui na clínica Não há um lugar seguro pra gente se encontrar É, não ia ser mesmo Você tem razão Quando eu puder te reencontrar, te abraçar Eu acho que eu vou brilhar como eu nunca brilhei antes Peraí, pergunta como é que ela tá Pede pra ela vir aqui encontrar com a gente Eu também vou ficar muito feliz de te ver Eu imagino como você tá depois do salto de crescimento Você deve tá tão diferente Dezoito anos Não, e você? Você é linda, maravilhosa Deve tá agora a garota mais bonita do mundo E aí, ela vai encontrar com a gente? O que ela tá falando? Fala Que tal a gente se encontrar na praia? Não, eu acho ótimo Em que lugar? Tá bom Tá bem, olha, só tem que ser mais rápido possível Eu não aguento mais ficar longe de você, João Não aguento Ah, eu tenho uma surpresa pra você Seu pai Seu pai tá aqui comigo Meu pai? Que isso, mas o que que tá acontecendo? Lúcio O que tá acontecendo? Não tirar o anossauro, Herc Olha o que fez, esse monstro Gente, ele vai atacar a gente É um monstro, João Não tirar o anossauro Lúcio Lúcio, fala com ele Vamos sair daqui rápido, rápido Não tô conseguindo Ele tá indo pro carro Vai, 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 vai Ele tá indo pro carro Vem, vai, vem, vem Vem, 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 vem Lúcio, filipe! Filho! Felipe! Felipe! Filho! Lúcio! 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 Felipe! Filho! Lúcio! Lúcio! Ademar! Júlio! I, uh, uh... Ai! Ai! Con potatoes! Voy? Preciso fazer alguma coisa, não? ō Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não.